E aí galera, bem-vindo do vídeo de hoje, mais um vídeo de Skyward, galera, hoje estamos aqui na central, isso aqui é central, isso aqui é central, você passa 3 dias sem gravar vídeo, você pira, você não sabe o que é nada, e galera, a textura de hoje é a textura de Natal, quando eu estou vendo aí no título do vídeo, e eu ia trazer essa textura antes, só que eu não tive a ideia e tive agora que hoje é dia 26, que não é mais Natal, né, boa gente, e o Minecraft, ele é todo mundo, eu estou sozinho e colocou umas texturas de Natal, isso galera, isso não é textura, tá, eu entendo, eu pensei assim, eu já estou com a textura, eu estou com a textura, eu estou, eu já estava em gravar quando eu vi, eu não estava, mas eu vou colocar aqui a textura galera, e vamos lá, a textura é essa aqui, caraca, textura aqui, é essa aqui, Zauris, Zauris, Zauris Pack, estão vendo, eles mudam vários blocos e o bicho vira do mal, e por que eu estou com um speed, ah, aqui dá speedbush, eu não sabia, e tem isso, e rapaz, não pode mostrar isso não, e tem um, sei lá, os blocos ficam melhores, ficam diferentes, e os vídeos, ó, ficam barbinha no Noel, é o que? Ele falou Feliz Natal, foi isso mesmo? Ah, deu Feliz Natal, então é assim, galera, eu vou começar a primeira partida, entrar aqui, né, por que são 5 horas da manhã, e quem está online 5 horas da manhã? Os caras aqui, Sky Wars na veia, então é hoje que o vídeo é esse louco, então vamos lá, a primeira partida, e eu já volto, bom galera, começar a primeira partida, olha como são os baús, meu Deus, os entes mudam demais, olha a HUD, como é que eu entendo, esse é a HUD, deve ser a HUD, eita fato, é barulhinho, que barulho estranho, que é isso? Presente, redstone, vai fazer isso, correr bem da próxima vez, eu não entendi nada, vamos pegar isso aqui, lava, laser gun, ah, entendi, laser gun, ah, então isso aqui é isso, ah, entendi, agora entendi, não é tão feta, acho que não é tão bonitinha, não é tão estranho, opa, vou tirar um laser gun em mim, qual que é da hora, laser gun, então sou o cara da laser gun que atira nos outros, quando eu estou bugado, é isso mesmo, confirma aqui para mim, vai, para a minha laser gun também, minha laser gun é mais forte, cara, olha, minha laser gun é mais poderosa, abraços, matei, eu não levei um hit? Galera, eu acho que eu buguei, sabe aquele bug, você fica imortal, eu acho que aconteceu aqui, porque muitas pessoas não conhecem, eu não estou aí, não vou ensinar como fica, eu descobri, galera, como ficar imortal aqui, galera, que bug, filha da mãe, tipo, eu acho que ninguém sabe, tipo, realmente, das pessoas que eu conheço na minha vida, ninguém sabe como ficar bugado, tipo, imortal, e eu descobri como, só que eu não posso falar, né, porque eu não vou, eu não vou confiar em todo mundo desse vídeo, não, tem umas pessoas que me contaria de boa, porque não iriam usar, mas tem pessoas, galera, ou uma fachada ali, ó, o que é isso, cara, isso foi um tiro? Isso é uma ameaça, cara? Beleza, pode vir, então, pode vir, 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 cara, cai, vem, cai dentro, cai dentro, cai dentro, opa, obrigado pela, laser gun, laser gun, laser gun, arma, eu tô com, tá fud, nossa, tô quase fudinho, rapaz, não dá pra ir naquele cara, não, hein, vou tirar aquele cara do centro sozinho, eu queria, não sei, pegar alguns itens, mas aquele cara tá fudinho, quase fudinho, tá melhor, tá equipado, melhor equipado que eu, e aquele ali, perla doendo, ok, o cara ali tá de olhinho, posso ver isso aqui, ó, taca laser, hum, deixa eu ver, opa, tacaram laser em mim, eu vou usar perla doendo, o que é perla doendo aqui? ah, achei, tananã opa, ah, não, você tá de zoa, não faz isso comigo, meu Deus, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, o cara trocou lugar comigo, filha da mãe, nossa, que agonia, o cara trocou lugar comigo, que agonia, bom, eu tenho aqui o povo de piru, meu Deus, coitado de piru, deve ser engraçado, quando chega o Natal, os piru ficam, ah, não, não fale comigo, coitado dos piru, eu tenho pena dos piru, o ano todinho, a galinha, eles vão na galinha, chega no final do ano, os piru vêm zoando, não, as galinhas vêm zoando, eita filha da mãe, 29 segundos, tá bom, senhor, tudo bem, eu tô aqui passando, filha de tamanha, calma, oi cara, alguém tem que matar alguém, né, tive um ideia, botar uns presídios no Natal aqui, e pegar, isso aqui, perfeito, agora cadê esse carinho, pra vir pra cá, né, não, 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 isso aí, boa, acertei, morreu, pô, pessoal, por que não explodiu nada, por que não explodiu nada, por que não explodiu nada, por que não explodiu, calma, eu vou matar ele agora, fecho, soltei ele, o nome dele é igual que, meu Deus, matadores de água, então é uma ameaça, então, matadores de água, entendi, então, vamos lá, stick, flint, pena, tenho quatro balas, abraços, matei, boa galera, caraca, comecei bem, comecei a dar um pulinho até aqui, ganhei a primeira partida galera, e eu não lembrei se eu tava imortal, né, não, não tava, porque eu levei do cara, né, eu acho que eu levei do cara, então é isso galera, vamos lá pro segunda partida, ok galera, vamos lá pro próxima partida, vamos pegar, calma, não, peraí, 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 calma, calma, ih rapaz, vamos pegar o baú, vamos pegar o baú, não, 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 pelo amor de Deus, passou, 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 tudo calmo agora, ah, deixa eu dar cara embugada, peraí, Gabriel, te respondi, peraí, peraí, agora morre, não tô brincando, tá galera, galera, tô brincando, é o cara escrevendo lá, coitado, Gabriel, ô Gabriel, desculpa, Gabriel, li amo, li amo, ahahahah, o cara mandou um li, ontem eu li amo, não quer dizer que eu li o livro, não, ontem eu li amo, nossa, por que eu tô falando essas coisas, meu Deus, também, não faz isso, cara, é feio, vamos vingar aqui de um cara, né, então, né cara, você que tá atacando, opa, matei, peraí, se ele tava atendendo na roupa, ele queria, meu Deus, matei um cara que queria print, esse é o JV, galera, matando o descrito, desculpa, ok, tem mais ninguém aqui, eu acho que não, é, deixa eu ver, ih rapaz, o cara ali, laser gun, ativar, laser gun, vai, não, o cara ali, tá atacando, nossa, galera, que burrada foi essa, e agora vai ter a treta aqui no centro, a galera vai começar a brigar, nossa, que briga é essa, pera, calma, a confusão, ei, briga na baixa, nossa, o cara matou, agora, nossa, agora eu quero ver agora, quem vai ganhar vai ser escada aqui de couro, tô falando, esse cara aqui de couro vai ganhar, olha o que eu tô falando, não, ele não vai ganhar, pô, Gabriel, não dá nenhum hit também, né, eu confiei em tu, Gabriel, pô, mas, então é isso, o cara vai acabar ganhando, hein, galera, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, e baixa a textura que vai estar na descrição do vídeo, galera, se você quiser jogar no textura do Natal, o Natal já passou, mas você guarda pro ano, no próximo ano, então é isso, galera, valeu, beijos e até, mais, fui,